off door gerou 3 mil milhões em 12 meses e horários exatos que você será capaz de começar a pré-carregar e jogar cyberpunk 2077 seja bem-vindo ou bem-vinda meu nome é André e vai começar mais um Viva News e gostou foi útil para você inscreva-se no canal deixe seu like ative o sininho e compartilhe isso ajuda muito e as fontes dessas notícias estão na descrição desse vídeo o pessoal que te visam anunciou que nos últimos 12 meses a franquia Call of Duty gerou quantias inéditas de dinheiro graças ao lançamento da fruta play Call of Duty Warzone e de Call of Duty Black Call of Duty War a série gerou mais de 3 mil milhões nos últimos 12 meses mais ainda este mês de novembro foi o melhor de sempre em termos de número de jogadores e horas jogadas galera o lançamento de Call of Duty Warzone um Battle Royale gratuito mas muito lucrativo graças a microtransações ajudou a saga alcançar mais de 200 milhões de pessoas durante o decorrer de 2020 destes 200 milhões de jogadores mais de 85 milhões são de Call of Duty Warzone Alvdur Black Ops Cold War é o mais recente capítulo desta saga que dura desde 2003 pessoal entre outras notícias a CD Project Red compartilhou os horários versatos que você será capaz de começar a pré-carregar e jogar Cyberpunk 2077 quando for lançado no final desta semana o desenvolvedor de Cyberpunk 2077 revelou no Twitter quando você poderá começar a baixar e inicializar o jogo em várias plataformas se você quiser jogar o título no Xbox One ou Playstation 4 ou por compatibilidade com versões anteriores nos Xbox Series ou Playstation 5 o jogo estará disponível no seu fuso horário a meia-noite de 10 de dezembro o jogo aparentemente funciona muito bem em máquinas de última geração galera o pré-carregamento Cyberpunk 2077 já começou no Xbox One e nos Xbox Series mas você terá que esperar até terça-feira 8 de dezembro para poder pré-carregar no Playstation 4 e Playstation 5 no Brasil os jogadores poderão acessar o jogo a partir da noite de 9 de dezembro o jogo será desbloqueado às 21 horas horário de Brasília ele deve ocupar cerca de 70 GB de espaço no PC com os tamanhos de download no videogame provavelmente terminando na mesma área e você conseguiu o jogo com antecedência cuidado os streams de Cyberpunk 2077 e Let's Play serão removidos antes do lançamento pessoal Cyberpunk 2077 será lançado em 10 de dezembro para PC Playstation 4 Playstation 5 Xbox One os Xbox Series e Stadia e comente deixe a sua opinião inscreva-se no canal deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos então é isso aí pessoal mais um Viva News vai ficando por aqui um grande abraço a todos e até a próxima a todos e até a próxima